Olá pessoal, sou Mário da Rezende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 3 do terceiro ano do Ensino Médio de Arte da semana 4. O tema é Dança Contemporânea. Ela surgiu por volta de 1950 nos Estados Unidos no intuito de romper com a cultura clássica que predominava até então. A dança contemporânea torna-se um dos gêneros mais conhecidos, sobretudo no Ocidente. A partir de 1980, ela começou a ganhar maior definição com o movimento vindos da dança moderna e pós-moderna. E sua abrangência abre espaço para que cada bailarino pudesse criar suas próprias coreografias, figurinos e estereótipos. Isso levou a mostrar uma nova linguagem, expressando em suas danças não somente coreografias preconcebidas, mas sentimentos, ideias, conceitos e movimentos próprios, como também a consciência da corporeidade e da sua arte. A dança contemporânea surgiu como junção de vários estilos de dança e a criação de movimentos corporais diversificados. Ainda hoje, podemos identificar muitos estilos de dança que fazem parte do cotidiano de diversos povos. As múltiplas culturas possuem necessidade de se expressar através da dança, criando movimentos que os caracterizam. Com essa nova forma de compreender o corpo, a arte e propriamente a dança, quando se pensa na composição de espetáculo, de dança contemporânea, por exemplo, cada coisa é pensada de acordo com essa nova linguagem. Assim, tudo que compõe o espetáculo, o cenário, o figurino, a iluminação, espaço, trilha sonora, fazem parte de um contexto que muitos denominam de dramaturgia da dança. Isso significa que um tipo de iluminação ou qualquer outro detalhe do espetáculo não é pensado, escolhido somente por combinar, mas sim aparece por dialogar com a coreografia e com a mensagem que o trabalho está sendo desenvolvido. A experimentação, as possibilidades de movimentos próximos ao chão, a ausência de técnicas únicas e a junção de outras linguagens com teatro, performance, artes visuais são exemplos das características da dança contemporânea. Atualmente, existem vários estilos de dança contemporâneas espalhados pelo mundo. Essa variação vai desde a junção de vários tipos de dança e ritmo e como também novos movimentos criados. Aqui no Brasil, a dança contemporânea se destaca com alguns renomados grupos como Sena Onze de Santa Catarina, o Cisne Negro de São Paulo e a Companhia Débora Koch no Rio de Janeiro. Vamos a atividades. Número 1. As características mais marcantes da dança contemporânea é a mistura de movimentos criados pelos próprios dançarinos e dançarinas. Isso se trata de uma nova forma de descobrir o corpo. Sendo assim, podemos analisar que, exceto... Então, a letra EAA. A dança contemporânea limita os movimentos dos dançarinos conservando os destilos modernos. Então, essa está errada. A dança contemporânea não limita os movimentos. As outras estão corretas. B. A dança contemporânea explora a capacidade de cada dançarino tende de construir desenhos com o corpo. Letra C. O corpo é o grande objeto da arte e todo o enredo da dança será construído levando em consideração os movimentos criados. Letra D. Não há espaço para limitações dos movimentos corporais na dança contemporânea. Número 2. O surgimento do estilo de dança contemporânea nos Estados Unidos mostra que... A letra correta é A. B. Uma das finalidades era romper com a cultura clássica que vigorava naquela época. Número 3. Como é possível identificar um estilo de dança contemporânea em meio a outros estilos de outras épocas? Através da criação de movimentos corporais diversificados e a junção de vários estilos de dança. Número 4. Você é capaz de criar um vídeo de dança contemporânea? Construa seus próprios movimentos em até um minuto e envie para o seu professor de arte. Se não for possível criar um vídeo, não tem problema. Faça a dança e chame alguém para ver. Pode ser uma pessoa de sua família. Veja esse exemplo de dança de uma pessoa de minha família. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.